Bom meus amigos, aqui é o seguinte Primeira coisa, coloca-se a flecha Coloca ela girando, Robson Aí, isso, pode colocar Depois que arma ela Ela tá com 250 bar Isso, agora volta Voltou Isso aqui é o lado da frente Não tem problema Nossa, fica mais forte 228 228 Tchau 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 Tchau